Decore na Casa Primore em Ribeirão Preto. E agora você vai entender por que Casa Primore. Porque é um primor, né Bruno? Com certeza. Vocês aqui trabalham com produtos todos de primeira linha, quer dizer, vocês têm aí toda uma gama de produtos sempre focado no melhor. Exatamente. Nós estamos no mercado desde 2006. O objetivo principal nosso é trazer produtos de primeira linha, sempre, né? Tanto que nossos perfis são todos alemães, né? É possível se ter ambientes com o charme da madeira, mas de uma maneira sustentável? Sim, hoje é possível através das quadrinhas de PVC. A gente tem um tom amadeirado que chega mais próximo da madeira e da melhor forma possível com uma tecnologia que a madeira hoje não tem. É importante a gente falar sobre essa tecnologia que existe, porque ao lado da gente preservar o meio ambiente, existe também uma tecnologia da qual esses produtos, eles têm muitos benefícios? Sim. Hoje o PVC, a gente tem a parte de isolante térmico, onde ele mantém a temperatura interna, né? Independente da temperatura externa. E tem a questão de ser acústico, né? Que hoje ele ajuda bastante. Além do benefício térmico e acústico, o PVC conta com outros benefícios? Sim. Hoje o PVC, na verdade, é um produto totalmente resistente contra vandalismo, né? E a gente conta com o reforço do vidro blindex, né? Hoje nós trabalhamos com a marca blindex, a legítima mesmo. Hoje a marca blindex é considerada a melhor marca de vidro temperado do mercado. Nós incorporamos isso junto às esquadrias de PVC hoje. Também contamos com outros produtos também da marca blindex, como portas e janelas também, só da marca blindex. Elas, além de trazerem toda essa elegância, elas trazem a integração. Com vidros blindex, a Casa Primori traz o melhor que existe do universo de esquadrias. As esquadrias que trazem conforto acústico, segurança e um layout maravilhoso. Veja que neste projeto, a área de lazer fica 100% integrada com a área gourmet e com o living da casa. Casa Primori tem tudo isso. Quer dizer que além das esquadrias, por exemplo, se a pessoa quiser a possibilidade de trabalhar tudo em vidro, também é possível? Também tem. Hoje nós temos sistemas da marca blindex, de portas, sistema Stanley, sistema convencional. Trabalhamos também incorporando a sua linha de pensamento, box também, espelhos. Hoje você não tem nenhum cachilho em volta, então você tem aquele ar, aquele clean. Você não vai enxergar nenhum cachilho em volta. Para quem procura isso, hoje é a melhor escolha. O sistema chama Stanley? Isso. O que é o sistema Stanley? São portas de vidro temperado correndo para ambos os lados. Para ambos os lados eles correm? Isso. E de uma maneira que você possa abrir, então, completamente o seu ambiente. Exatamente. Em apartamentos, por exemplo, a gente nota hoje que existe esse conceito também de integração. É possível, por exemplo, você integrar uma sala com uma sacada? Sim, hoje nós trabalhamos praticamente um dos nossos carro-cheves também, o fechamento de sacada, né? Que a gente fecha a sacada, a manhã da pessoa, para poder climatizar e integrar a sala com a sacada, né? Para ficar um ambiente só. E se caso o cliente colocar o fechamento de sacada e quiser inibir o sol, a gente entra com as persianas, né? Com as telas solares que a gente coloca atrás do vidro assamento. Enfim, a Casa Primori traz inúmeras soluções para a pessoa ter aquele ambiente sonhado. Isso. Hoje a Casa Primori tem um leque muito grande de produtos para atender todos vocês. Casa Primori. Construindo o seu sonho. Casa Primori. Construindo o seu sonho.